Bom dia, sou a professora Luciana do Equipo Ano, Centro Educacional de Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula de geografia. E hoje nós iremos falar sobre a biosfera e o que é a biosfera. Aqui nós temos a representação da nossa biosfera. A seguinte, nós iremos entender o que realmente é uma biosfera, qual a função dela, qual a importância dela no nosso planeta. A biosfera é a parte do planeta ocupada pelos seres vivos. Geralmente a expressão refere-se ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É um conceito da ecologia relacionado com os conceitos de mitosfera, hidrosfera e atmosfera. O homem como ser vivo faz parte da biosfera e adapta o seu lar da maneira que ele precisar, causando reações positivas e negativas na biosfera. Aqui como exemplo nós temos nós, seres humanos, que dia a dia nós fazemos grandes mudanças no ambiente para o intuito de melhorar a nossa vida e que muitas vezes nós causamos reações negativas no nosso planeta. A seguir a biosfera. Nosso planeta possui três quartos de sua superfície cobertas de água e um quarto fora da água. Em nosso planeta existe vida desde as maiores profundidades dos oceanos até as mais altas montanhas. Ao conjunto de todas as partes da Terra que tem vida, chama-se biosfera. Que significa esfera de vida. A seguir, hábitat. Hábitat é o lugar que é conseguir as condições geográficas e físicas para o desenvolvimento ou para a existência de uma espécie animal ou vegetal. Forma a fortuguesada de hábitat. Então, é o lugar onde qualquer espécie de animal ou vegetal consegue sobreviver. A seguir, nós temos aqui exemplos de alguns aputados, né? Deserto, florestas, sabanas. A seguir, nós vamos ver o que é ecossistema. Ecossistema são os espaços naturais com características bióticas e abióticas e ambientais definidas. Eles são compostos de organismos vivos, bióticos, e de elementos ambientais, abióticos. A seguir, iremos ver aqui com mais detalhe o que são fatores abióticos e fatores bióticos. Fatores abióticos. Água, ar, temperatura, luz, umidade, nutrientes e energia solar. Esses são fatores abióticos. Bióticos, são plantas, animais e micro-organismos. A seguir, nós vamos falar um pouco sobre biodiversidade. Tudo numa coisa só. Porque a biodiversidade atribui a esse tipo, né? Porque na biodiversidade nós temos várias espécies de animais, várias espécies de vegetais e todos conseguem sobreviver no mesmo ambiente. A seguir, o que é a biodiversidade? Mais claramente falando, diversidade biológica ou biodiversidade refere-se à variedade de vida no planeta Terra, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies e à variedade de espécies da flora, que é tudo sobre os vegetais, e da palma, que corresponde aos animais e de micro-organismo. Biodiversidade refere-se tanto ao número, riqueza de diferentes categorias biológicas, quanto à abundância relativa. A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ex-sistemas. Quanto a uma importância, é preciso evitar a perda da biodiversidade. A seguir, o que é o Rost Coast? É uma região biogeográfica que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade, mas que pode estar ameaçada de destruição. Os Rost Coasts de biodiversidade estão identificados em 34 áreas de grande riqueza biológica e em todo o mundo, que são alvo das atividades de conservação. Então, é uma reserva, uma reserva ambiental, onde tem vários tipos de espécies animais e vegetais, que mesmo com todo cuidado, com toda uma conservação, mesmo assim ainda corre risco de uma destruição. A seguir, reserva ambiental. O que é uma reserva ambiental? Reserva ambiental é um território ambiental, uma área verde, uma área que tem muita vegetação, uma área que tem bastantes animais, onde tem uma fiscalização, onde tem todo o cuidado, às vezes por ONGs, às vezes pelo próprio governo, onde é proibido caçar e desmatar. Isso, essas reservas ambientais, elas são preservadas com o intuito de manter a nossa biodiversidade, com o intuito de manter a nossa grande variedade de espécies de animais e de vegetais. A seguir, nós temos aqui a biomirataria. Nós, gostamos de mesmo, de nos falar em pirataria. Pirataria é o termo que nós usamos para identificar falsificação. A seguir, o Brasil possui um enorme biodiversidade, é algo que possui dar a biodiversidade da biodiversidade. Segundo a organização não-governamental, rede nacional de combate ao tráfico de animais silvestres, aproximadamente 38 milhões de animais da Amazônia, mata atlântica, das espécies inundadas, do Pantanal e da região semiárida do Nordeste, são capturados e vendidos, ilegalmente, o que rende cerca de um milhão de dólares por ano. No caso aqui, quando eu falo biobirataria, é porque os caçadores, eles pegam os animais silvestres, que são terminantemente proibidos, né, o índice de preservar essas espécies, mas eles, de maneira ilegal, caçam esses animais e passam a vender por altos custos. A seguir é com vocês, preservem o nosso ambiente, cuide dos nossos animais e vegetais, um beijo no coração e até a próxima.